Mas bah, fala aí gurizada, monstro aqui falando, Kratos, rapidão, vou falar uma coisa com vocês aqui, primeira, muito obrigado por tudo, tá, segunda, muito obrigado pessoal que vem no meu direct, ou direto ali, pede, ó, faz vídeo de tal coisa, assim vocês me ajudam a me lembrar de coisas que eu deixei pra trás. Isso é muito foda, a parte de vocês, três, algumas informações que eu deixo de colocar nos vídeos, pessoal, leiam a descrição do vídeo que lá tem coisas que às vezes eu esqueço e posto lá, entendeu, que às vezes eu me emociono tanto em querer fazer aquele bagual, bagual que vocês gostam, engraçado, vrau, vai, 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 tá ligado, e às vezes eu acabo esquecendo de falar alguma coisa. Aí lê a descrição, beleza? É nóis, fique com Deus e... Vai, vai, vai!